Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma edição do Comic Games, o programa que eu, vocês, todo mundo ama aqui na TV Polo. Voltamos logo após a vinheta com convidados incríveis. Voltamos já! E aí galera, beleza? Gente, hoje nossos convidados são especiais. Como sempre, a gente trazemos o melhor para vocês, porque vocês merecem o melhor. Hoje nós temos convidados que a resenha vai ser daquele jeito. Hoje estou com o meu querido e ilustre amigo Nicolas Ribeiro e o nosso querido Guilherme Swing. Guilherme, se apresenta para a galera aí, meu querido. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu sou o Guilherme, sou técnico da Shinobi Games Informática, uma assistência em Mongaguá. E é isso. Não tem muito o que se dizer. Nossa, é isso. Nicolas Ribeiro, se apresenta para a nossa galera aí, meu querido. Tudo bem, pessoal? Moro também em Mongaguá e, assim como o meu querido amigo Guilherme disse, também sou um técnico da Shinobi Games Informática, porém ainda num estado de aprendizado. De aprendizado? Aprendizado. Tá certo. Os meus queridos hoje trouxeram essa lembrancinha para o nosso programa, gente, esse livro da Warp Zone com 101 games de Playstation 2, Jogos Inesquecíveis. Mas eu acho que esse cara da Warp Zone está de sacanagem. Tem muito mais jogo em Playstation 2, Inesquecível. Mas depois eu vejo aí com o Dogal, beleza? Quero agradecer a presença de vocês. E, gente, é o seguinte. Hoje o nosso programa está bem diferenciado. Nosso último programa falando sobre o que acontece em uma assistência. Aí, no caso com vocês, a gente vai conversar sobre como que é a iniciação de alguém que trabalha em assistência. Primeiro que, qual foi o primeiro contato que você teve com o videogame e quando que você decidiu entrar para esse ramo aí, meu querido? Cara, o primeiro contato que eu tive com o videogame foi como criança também, né? Acho que de todo mundo, que nem antes. Mas, bem dizer, foi presente. Acho que da minha mãe, creio eu. Acho que desde cedo eu sempre... a minha mãe sempre optou por comprar videogame, jogo, para mim ficar em casa, preso. Então, minha infância, bem dizer, toda foi preso em casa, infornado, jogando videogame. Como qualquer outra jovem, acho que não todo mundo, mas a grande maioria. Aí, depois de um tempo, quando eu comecei a morar em Mungaguá, no caso, o meu pai, ele era muito amigo do colecionador, inclusive, que já veio aqui, do David Rael, né? Legal, legal. E sempre, quando... desde pequeno, sempre, meu pai, ele é um amigo de longa data do David. Então, desde sempre, ele falou, ó, David, meu filho, ele gosta de jogo, hein? Quando ele crescer, ele vai trabalhar com você, hahaha. Legal, legal. E meio que meu pai foi fazendo essa lavagem cerebral no David. Não, meu filho vai vir aqui e vai trabalhar com você. Entronamente, entronamente. Exatamente. Aí, dito e feito, eu comecei a morar aqui no litoral, na Baixada, e meu pai, ó, conseguiu um estágio para você, vai lá. Eu falei, tá bom. Aí, ele arrumou uma bicicletinha e eu comecei a ir nessa assistência do David. Que legal, cara. Aí, eu conheci o David por conta do meu pai. Tem. Aí, de lá, David, virei estagiário do David, né? Aí, ele foi me ensinando como funcionava uma assistência. O David, desde sempre, ele mexeu com diversos equipamentos eletrônicos. Não foi somente videogame. O leque dele é muito grande, né? Exatamente. Desde TV, a notebook, a... Tudo que tem um circuito, uma placa manha ali, ele está mexendo. Isso é verdade. Então, eu comecei a trabalhar com o David desde cedo, acho que uns 16, 17 anos também. Legal. Aí, o David me ensinou bem a dizer tudo o que eu sei. Me dava a carcaça, equipamento antigo para desmontar e a gente acaba pegando a manha por conta disso. Legal. E você, Nick, conta para nós aí como foi a sua iniciação, o seu contato com videogame. Quando você olhou para o videogame e falou assim, eu quero arrumar. Conta para nós aí essa experiência, meu querido. Cara, o pior é que essa é a minha vontade de querer trabalhar com tecnologia, mas por manutenção mesmo. Foi realmente quando eu comecei muito novo mesmo. Meu primeiro videogame, assim, de exemplo, acho que muita gente, acho que da minha geração, assim, por volta de 2005, 2004, foi um Playstation 2, cara. E tipo, nossa, foi um negócio muito mágico. Você pega, ela liga, você põe um joguinho assim de infância para você poder jogar, sei lá, Lego, de exemplo. Nossa, é muito legal. É muito legal. Você jogava Lego? Jogava muito Lego. Joga até hoje, se duvidar. Nutella! Não, mas é, mas tipo assim, é algo que te prende, principalmente quando você é criança, você vê aquelas cores, você vê o personagem se mexendo, é um, é algo que te prende, sabe? Tipo assim, é um mundo completamente novo, você, é uma coisa para você desestressar, sabe? Principalmente para a gente que, principalmente para a gente que trabalha, assim, está mais na fase adulta, sei lá, ah, nossa, estou cansado, não quero sair, cheguei em casa, tome um banho, come alguma coisa. Aí vai jogar algo, conversa com os amigos, assim, recentemente, sabe? E desde criança mexendo, assim, jogando videogame, assim, eu sempre tive curiosidade. Como caramba isso daqui funciona? Por que isso daqui funciona? Não faz nem sentido isso daqui funcionar. E eu, com isso na cabeça... É, literalmente, só ligar na tomada que é a mais... Exatamente! Tanto que eu ficava, né, curioso a respeito disso, porém eu tinha muito mais interesse em ser um provável programador. Tanto que cheguei a fazer um minicurso quando me mudei para... Sim, eu me mudei aqui para Mongaguá, eu fiz um minicurso, um cursinho básico de programação na Microlins, e eles entraram com um intensivão de manutenção de computadores, e eu resolvi fazer. E foi algo que me prendeu muito mais ali do que a programação. Porque, tipo assim, nossa, é uma coisa... Eu não sei dizer, é uma experiência. É uma experiência. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, quando eu abri pela primeira vez no meu computador, e comecei a abrir, mexer, fazer uma mini manutenção nele, e foi algo que se prendeu na minha cabeça. Aí, o Guilherme, né, que era meu amigo, né... Ele era? Ele era? Não, ainda era, ainda era. Ele começou a trabalhar com o David na assistência técnica, e no tempo que ele estava trabalhando lá, ele tinha me chamado para ir lá, né, dar uma olhada, assim, para ver como é que era. E eu fui... Nossa, eu me encantei ainda mais pelas coisas que aconteciam ali. Ah, pelos dois, né, por favor, né, deve ter bonito. Nutella! A gente fala que lá na loja o maior puxa-saco é o Nick. O Nick é ele esbunar. Não, 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 mas é como personagem. Só que aí, como do início, né, eu não fui aceito para trabalhar na loja, eu fiquei exatamente, exato mesmo, 5 anos tentando arrumar um trabalho ali. Porque eu não conseguia ir em outras lojas, aí eu tentava por lá. Mas você já pensou que demorou para você entrar lá por conta da tua idade? Muito provavelmente. A gente pensava nisso, pensava... Será muito novo, né? Sim, sim, pensava também muito nisso. E antes de eu entrar, eu cheguei a ajudar o David na exposição do meu primeiro videogame. Para quem tiver interesse, dá uma pesquisada no Google, a exposição que está em ascensão atualmente. Estamos fazendo diversos... Eventos. Diversos eventos, né? Então, a gente fez um para Ribeirão Preto e teve outro recentemente agora no Tokyo Hall de São Paulo. Muito bom, organizado pelo Ministério da Fazenda, Governo Federal, muito louco o evento. Teve diversas atrações, jogos disponíveis para todo mundo poder jogar. Um evento lindo, maravilhoso. E aí, depois do evento que teve de Ribeirão Preto, que eu ajudei o David, eu cheguei, né? Como quem não quer nada? E perguntei, nossa, né? Será que você não está precisando de outro técnico? E ele me disponibilizou para eu poder ir lá e aprender. E quando eu iniciei, eu fiquei ainda muito mais maravilhado pelas coisas que tinham lá. Tanto que o primeiro equipamento que eu abri, por incrível que pareça, foi um PlayStation 2. O mesmo equipamento que... O coração já bateu. Nossa, eu não sei dizer. Eu até tremo ainda hoje, tipo assim, quando eu falo a respeito disso. Porque, nossa, foi algo muito sensacional a respeito. É muito Nutella, gente. É muito Nutella. Não, eu fiquei muito feliz. Esse menino é tão doce, pessoal. É que a convivência com isso é tão doce, que eu acho que eu devo ter diabetes. É um menino muito doce. O que você se recorda da primeira coisa que você consertou numa bancada? Cara, a primeira coisa. Eu acho que a mais... É que eu falei, caralho, eu consertei. Eu fiz, eu consertei mesmo. Foi um monitor aleatório. Foi uma coisa super simples. Eu só peguei dois, desmontei, inverti as placas, bem dizer. Aí funcionou. Eu falei, nossa. Sabe, uma coisa que marcou. Mas foi, tipo, um equipamento eletrônico básico, um monitorzinho, entendeu? Mas aí, depois disso, eu fui criando confiança. Fui, tipo, falar, caraca, estou desmontando o PS4, né? É, eu sei desmontar o PS4, tipo. E é uma evolução que você nem percebe que acontece naturalmente. Porque vai somando com experiência, vai somando com até mesmo o David ensinando em si. Aí vai somando vários fatores ocasionando nisso. Aí chega num momento que você fala, caramba, desde que eu cheguei aqui, eu entrei aqui não sabendo nada. Hoje eu já sei, pô, desmontar consoles da geração passada, né? Que a gente já está no PlayStation 5, no Series. Mas você fala, pô, estou conseguindo. Tipo assim, você chega, você nem vê como. E qual foi a coisa mais complicada que você já se deparou numa bancada até agora? Hum, cara... Primeiro, você já mexe com isso há quanto tempo? A coisa, acho que uns quatro, três aninhos, por aí. Então vamos lá, dentro desse leque, qual foi a coisa mais complicada que você se deparou? Você falou assim, gente, estou ficando louco com isso aqui. Cara, software, sistema, tem alguns sistemas bem chatinhos que tem hora que eu empaco em sistema. Eu não falo, pô, sistema, eu não consigo. Tem horas que eu prefiro mais hardware, mais ficar mexendo mais manualmente. Mas eu acho que da bancada a coisa mais chata é a bagunça. Porque assim, bancada de técnico, você não vê ela arrumada. Porque prova que você está fazendo... Não tem como, né? Não tem como. Você está fazendo serviço, mas chega uma hora que não pode deixar acumular. Mas quando acumula, cara, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, entendeu? Então, menos é isso. Pergunta secreta, pergunta secreta, gamer. Pergunta secreta, gamer não. Pergunta secreta... Qual a profissão de vocês? Técnica. Pergunta secreta de técnico. Meu querido, aconteceu um fato na loja que eu tenho que trazer para vocês. O Brasil quer saber. O Brasil inteiro quer saber. Aqui o telefone, gente, a gente recebe carta, o telefone não para de tocar. O Brasil quer saber. Nicolas, você ainda é um novato no ramo de assistência, correto? Certo. Então você tem um nome para isso, assistente júnior. Como é que se fala isso? Bom, na loja me chamam de estagiário. O Guilherme deu o título de assistente júnior. Beleza. Então vamos glamourar isso aí. Palavras sábias. Como é que... Qual a diferença? Isso é muito importante. A nação brasileira quer saber. Todo mundo quer saber. A Baixada da Assistência quer saber. Qual a diferença de uma corrente alternada para uma corrente contínua? E isso depende da sua progressão ali na loja de você ser um assistente assim? Certo. Você saberia responder isso? Não, assim, falando de uma forma bem mais resumida, tem mais a ver com os elétrons. Por assim dizer, enquanto a corrente contínua, ela tem sempre um ponto centrado, né, por onde ela sempre vai estar indo, ou a alternada não. Ela tem diversos caminhos a se seguir. Claro, também tem a ver com que a corrente alternada, ela não possui positivo ou negativo, porque como já está no próprio nome, ela está sempre alternando. Enquanto a contínua, já é o oposto. Sempre tem o positivo e o negativo, e se não seguir a polaridade correta, você pode acabar queimando algum equipamento. Você sabe o que é mais interessante disso? Não. Nós temos um grande técnico aqui na sala, e ele está fazendo assim, para tudo o que ele está falando. É perigoso falar. Vamos aos nossos apanhadores culturais, voltando ao nosso segundo bloco, com essa resenha maravilhosa com esses meninos aqui, beleza? Voltamos já. Beleza. E aí, galera, beleza? Voltamos ao nosso segundo bloco, do nosso querido Comic Games. Gui, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tem jogado ultimamente? Vamos falar sobre a parte, esquece um pouquinho de assistência, né? Sim. Vamos parar de falar de desconstruir e construir. O que você tem jogado de jogos assim que você pode falar para a gente aí? Cara, eu sempre, desde cedo, eu gostei muito de Soulslike. Soulslike para mim, tanto que Soulslike surgiu de uma forma para a gente, que eu até brinco com ele, que surgiu por conta de uma aposta, né? A gente falou, nossa, desafio você a jogar um jogo difícil, aí a gente falou, desafio você a zerar Dark Souls, foi o desafio que eu fiz para ele. Aí, dessa aposta também que a gente começou a ter essa cultura de começar a jogar Soulslike. Então, para mim, eu tenho jogado bastante Elder Ring, que é um Soulslike que lançou recentemente... Ela lançou o quê? Ano passado? 2022. 2022. E recentemente lançou a DLC dele. Então, eu estou jogando bastante esse jogo. Então, sai. Está dando o que falar essa DLC dele, né? Sim. O jogo também tem uma fama muito boa. Então, a DLC não fica para trás. A DLC, ela manteve, acho que até aumentou o padrão de qualidade do jogo. Isso é bom, hein? Isso é legal. Com certeza. A DLC, ela não deixou a desejar, entendeu? Ela manteve e até aumentou a qualidade. Então, Elder Ring. Estou viciado em Elder Ring. É isso. Entendeu? E você, Henrique, o que você tem jogado no dia de hoje aí que você pode recomendar para a galera aí, meu querido? Além de Barbie, Pantera Corderoa, essas coisas que você faz parte do seu cotidiano. Então, Lucão, assim como o Guilherme também falou, né? Assim como ele também disse, eu também sou um fãzaço da franquia Souls, principalmente da From Software. Existe outro Soulslike, Nioh, o Long, também tem alguns Metroidvans com algumas mecânicas, tipo o Nine Soys, que ele lançou recentemente. Até o Hollow Knight, que eu não considero tanto. Ah, só com o Bloodstained. Bloodstained também é muito legal. Sacanagem. Só que eu, particularmente, ultimamente só tenho jogado muito Elden. Só muito o Elder Ring. Principalmente por conta da DLC, que foi... Que desde que eu já sabia que ia lançar uma DLC, e eu já estava ali aguardando, assim, só esperando, assim, dando F5, assim, na página da From Software. Vai, lança, lança logo. Todo santo... Cara, você sabe o que é. Todo santo dia era isso. E, finalmente, agora que ela lançou, né, nossa, eu tô aproveitando cada segundo. Eu tô com, agora, mais de 40 horas da DLC. Eu userei ela recentemente, acho que eu userei ela, acho que há uns dois dias atrás. E, cara, sensacional. Sensacional a DLC. Adicionaram armas novas, mecânicas novas. Tem algumas coisas que eu acho que fica desejado. Tipo assim, principalmente porque os jogos, assim, da From Software, ou melhor, Soulslike, é meio que o seguinte. Você tá no mundo. Certo. Pronto, você tá no mundo. Você não sabe o que você tem pra fazer, você não sabe pra onde você tem que ir. Não tem um enredo pré-definido. Não, não. Você quer saber alguma coisa? Você pega um item, lê o que tá escrito do item. Da Frankel Souls, principalmente, assim, da From Software, normalmente eles só pegam e jogam você no mundo e você fica a Deus dará. Você vai pra onde você quiser. Não importa. Você só vai pra algum lugar. Aí você sempre vai ter um desafio, né, a primeira pedra no seu caminho. Tá difícil, você não tá conseguindo passar, você vai dar uma voltinha, melhora e volta de novo pro lugar onde você tava. E a única crítica que eu tenho da DLC é isso. Meio que, tipo assim, tá difícil. Você não tem que, sei lá, ir pra um lugar, assim, farmar ou procurar alguma pedra pra ficar forte. Não, você tem que ir pra alguns lugares pré-determinados que tem um item que faz com que você fique mais forte. O que, pra mim, tira um pouco da graça geral, assim, do Soulslike. Mas, ainda assim, é bem divertido a DLC. Ele explicou bastante coisa da lore principal de Elden Ring. Trouxe também um boss que, basicamente, era um morto no jogo base e trouxe ele na sua forma auge, por assim dizer. Ele já existia no jogo base. Isso, tanto que ele é o boss mais difícil da DLC. E, recentemente, muita gente já passou dele, obviamente, mas eu fiz uma conquista recente, pessoal minha, por assim dizer, que foi matar ele mesmo no soco, sem sumo, pelado e sem talismã, que serve pra você se fortificar. Pessoal, eu peço a todo mundo aí uma salva de palmas pro Nifini, que merece. Obrigado. Quer dizer que você foi a primeira pessoa de Mongaguá, primeira pessoa da Baixada Santista a matar esse boss sem nada. Olha, certeza... Praticamente de cueca. Foi de cueca. Eu não tenho certeza, assim, se eu fui a primeira pessoa da Baixada. Eu não tenho certeza se eu fui a primeira, mas, como eu disse, muitas pessoas também já chegaram a passar dele, tanto que sem evoluir, né, a peça que eu falei pra você pra poder se aprimorar durante a DLC. E, mas ainda assim, eu acho que foi mais uma conquista pessoal. É legalzinho você ter essas conquistas, assim, pessoal, sabe? Tipo assim, você... Nossa, não, eu consegui fazer um negócio e você chega assim na rodinha dos amigos. É, aquela satisfação, né? É, não, tipo assim, você vai pra uma festa, tá todo mundo bebendo e você tá assim de canto. Caramba, mal eles sabem que eu seria o Under Ring de pelado. Isso é muito relevante. Gente, eles estão falando do S&A do Ring, eu ouvi falar alguma coisa, tipo, mas o meu negócio é isso aqui, gente, ó. Super Nintendo. Isso, pra mim, é top. Agora eu tenho uma pergunta secreta, uma pergunta secreta. Mais uma. Jackson, pergunta secreta, nível 1, 2 ou 3 pro Gui? Nível 2, nível 2. Nível 2. Gui. Sim. É, você não pode fugir. Tá. Tem que responder na bucha. Pode ser. Como que é? A natureza te abençoou. Nossa. A natureza abençoou ele, gente. A pessoa que deu a luz, que você deu a madre dele, é uma moça, é uma jovem. Ah, não! Com todo o maior respeito de nós da TV Polo. Vini, ou Gui, como que você consegue lidar com as pessoas no seu âmbito de todo mundo? de trabalho, com todo mundo mandando um convite pra sua mãe, adicionando sua mãe lá. Ah, bom, é engraçado. Toda molecada do trabalho dele, gente, fica mandando solicitação pra mãe dele. Como que é você conviver com isso, Gui? É difícil. Eu tenho um pesadelo toda noite, sabe? Você não sabe o que é você mandar uma mensagem pra sua mãe. Ela fala, nossa, filho, como tá indo o trabalho? Eu falo, mãe, não quero falar do trabalho. Trabalho não, mãe. Sabe? Inclusive, gente, o Instagram dela é... Brincadeira. Tem dias que, assim, ela... Nossa, filho... Não, tem dias que eu surto. Surto de raiva. Mãe, para. Esquece de homem na sua vida, mãe. Não. Não, assim, teve um dia que ela falou, ah, quem é esse rapaz de óculos que trabalha com você? Eu falei, mãe, bloqueia. Exclui. Não fala com ele. Ele é má índole, má pessoa. Ele é má índole, o que é isso? Não, não fala com ele, sabe? Você não sabe como é viver, sabendo que sua mãe tá sendo, assim, que as pessoas querem... Não é legal. É complicado, né? Não, não... Eu senti que o... Assim, gente, ele ficou muito triste. Não, eu tô... Mas existem mais pessoas além de mim nesse estúdio dando risada, gente. Você tocou num negócio que, assim, eu não me senti mal por falar agora, sabe? Tu, velho, não tô legal, não. Não tá legal? Não. Porque o pessoal fica muito na orelha e tira o saco, né? Cara, nem é... Até mulher, sabia? Como assim, cara? É. Até mulher. Que isso? Chegava, nossa, sua mãe é bonita. Eu falei, é bonita, minha mãe. Chega até a escorrer uma lágrima aqui. Desculpa, gente, é complicado, porque, assim, quando eu era mais novinho, eu jogava no time de futebol da cidade. Aí, o que que acontecia? Minha mãe trabalhava no hospital, Ramon. E, tipo, naquele tempo, nos noventa, tinha muito aquele negócio. Tudo que a gente ia fazer, a molecada passava em casa, mas ia tudo junto pro campo, pra quadra, pra você da cidade passear. E os meninos chegavam pra mim e falavam coisas, cara, que... Ô, Lucão, e aí? Vem pedir abenço pro pai, coisas desse tipo. Então, eu sei como que você se sente. É bem isso, Lucão. É, fogo. Não, vai lá, vai lá. Então, pessoal. Gente, eu falei pra vocês, que o assunto é muito rico e é muita resenha. Nick, o que que você almeja nesse segmento? Até aonde você se imagina no segmento de assistência? O que que você se imagina? Daqui a cinco anos, o que que você imagina? Cara, eu almejo de verdade, né, conseguir me tornar um técnico muito mais eficiente. Porque, assim, a questão das vezes, quando tem um equipamento lá na bancada pra mexer, muitas das vezes não é nem o pesar da gente não saber o que fazer com o equipamento. Porque, como eu disse, eu estou em aprendizado. Só que é ruim quando, vamos supor, você arruma um equipamento, ele tá funcionando assim perfeitinho, você faz os testes na placa, você faz os testes na fonte, arrumou uma coisinha ali, só que aí ele volta e dá algum problema e aí você tenta explicar pro cliente, você explica bonitinho, revisa assim se tá tudo certo mesmo, você explica e no final das contas você não conseguiu resolver o problema dele. Isso é uma coisa que pra mim pesa, só que pesa muito, sabe? Você é psicológico? É, eu acho que pesa, principalmente, pesa muito mesmo pra mim. Teve um cliente, né, ele levou um equipamento lá na loja, o cliente é muita gente fina, foi muito paciente com a gente e o equipamento dele tava sofrendo muito, principalmente porque como o convidado, o Pedro havia dito, o problema muito na baixada muitas vezes não é poeira, é umidade, e principalmente pra pessoa que mora de frente pra praia, é horrível, é horrível. A maresia corrói tudo e ela não tem dó, se você não saber o que fazer, se você não tomar muito cuidado, vai danificar ainda mais o equipamento. E esse foi um dos casos, eu fiz o que eu podia, eu limpei todo o gabinete, eu fiz testes na fonte, fiz testes na placa, eu fiz tudo ali o que eu conseguia fazer, só que infelizmente o problema não passou, ele tava ainda ali. Aí o cliente veio, eu expliquei pra ele, saiu tudo normal, ele entendeu a gente, entendeu o que a gente quis dizer, e saiu por assim, ficou tranquilo. Só que eu não gostei daquilo, eu não gostei de não ter conseguido resolver o problema dele. Você se sentiu um inútil. Eu me sinto de verdade, tipo assim, um inútil muitas vezes por não ter conseguido. Um fracassado. Você se sentiu um colintiano nos dias de hoje. É, tipo isso, tipo isso. Entendi. E você, Gui, você já se deparou assim, antes de falar isso pra você, Gui, eu quero mandar uma mensagem pra você que é psicólogo, psiquiatra, mande mensagem pra nós pra gente poder encaminhar esse menino aqui, que ele precisa de ajuda, tá gente? Ô Gui, conta pra gente, tem algum caso que você se deparou na bancada que você também não conseguiu resolver e ficou bolado. Você falou, caramba. Às vezes era uma coisa tão boba assim que o teu mentor falou ali pra você e você custava muito na cara e não conseguia ver. Muitos, muitos. A gente tem uma coisa que na bancada a gente chama de cabacice. Tanto minha quanto do Nick. Cabacice. É, porque, exemplo, a gente tá eu e o Nick mexendo no equipamento, pô, não tá dando vídeo. Aí chega o David, ele só faz isso. E funciona, entendeu? Então a gente, mas já aconteceu bastante de, mais de um equipamento, inclusive, não tenho orgulho disso. Tanto envolvendo eletrônica avançada, que é o caso que tanto eu, tanto o Nick, a gente não consegue resolver ainda, porque a gente, né, querendo, a gente tá aprendendo ainda. Eu, no caso, penso ainda que eu tenho que focar mais nisso. Sim. Quanto pra cabacice-se minha, a solda. Às vezes eu vou lá consertar um controle, eu não tô muito focado, eu acabo arrancando uma ilha de solda, entendeu? E por aí, aí precisa ir em ferro, aí tem que pegar mais tempo. O tempo que você ia usar pra consertar aquilo, você dobra ele e por aí vai. Então, acontece. Infelizmente, são erros. Mas é só melhorar. Não tem muito o que dizer. Vocês dois, vocês pensam em fazer um curso profissionalizante ou é uma coisa que não tem jeito? É o tempo de bancada que vai trazer esse conhecimento pra vocês? Com certeza, fazer um curso. Obviamente. Se profissionalizar. Tanto pela questão de ter um certificado comprovando, o quanto você se especializar não só na prática, mas na teoria, entendeu? Exatamente. Porque muito do que a gente aprende é prática e experiência, que o David tá passando. Mas nada muito, nada, como eu posso dizer, não adentra muito, entendeu? Nos assuntos. É isso. Tem. Apesar do David, assim, explicar, muitas das vezes a gente só vai pegar ali quando a gente tiver com a mão na massa. Um próprio exemplo disso, que teve um equipamento na bancada, né? Acho que recentemente, acho que faz umas duas semanas mais ou menos, que foi um Atari. Acho que foi um Atari 7600, mais ou menos. Acho que era esse. Avemode. Isso. E o que a gente decidiu fazer no equipamento? A gente foi fazer um Avemode. Aí chegou o David lá com a plantinha de como fazer, né? Eu chamo de planta, sabe? O modo de fazer. Eu chamo ali, é, diagrama. Obrigado, Gui. Tava lá tudo diagrama. Aí eu comecei a se olhar, eu tentando se dar uma analisada. Eu fiquei, ué, acho que eu não tô entendendo nada. E o David ali fazendo e explicando. É que eu chamo de plantinha, sabe? É muito de desenho animado, tá? É muito de desenho animado. Tudo bem. E eu, o David... Plantinha, mas... Não, mas... O David lá, ele montando lá, ele fazendo e explicando pra mim como funcionava o modo de haver. Nossa, eu fui me encantando ainda mais, sabe? Tipo assim, ou recentemente eles até puxaram assim meu pé brincando assim comigo. Tipo assim, nossa, você ainda tá encantado com essas coisas? Eu fico encantado. É um mundo novo ainda. É um mundo recente ainda pra mim. É algo simplesmente maravilhoso. Tá certo. Galera, estamos encerrando o programa. Gostaria que... Gui, você distante da galera aí, por favor. Queria agradecer pelo convite. Muito obrigado por dar um espaço pra gente falar um pouco mais do nosso trabalho, né? Dar um espaço pra gente falar do que a gente gosta, que é videogame. Que é isso que acho que muitas pessoas precisam num ramo que gostam. E é isso. Muito obrigado por nos convidar. Valeu, Gui. Obrigado, Erma, por estar junto com a gente aí. Nicolas, se despede da nossa galera aí do Comic Reyes, meu querido. Bom, gente, muito obrigado, né? Principalmente você, Lucão. A produção que recebeu a gente aqui. O pessoal também que tá assistindo. Gente, de verdade, muito obrigado mesmo por estarem aqui. E terem ouvido o que a gente tinha pra falar. Não se esqueça também de dar uma pesquisada, né? Nos nossos eventos, no meu primeiro videogame. Na minha exposição do meu primeiro videogame. É isso, pessoal. Eu não tenho muito o que falar. Eu não sou bom. Essas viram são demais, gente. Vou voltar em outros episódios. E, ó, não percam Tortada Gamer. Em breve, isso aqui vai ser uma resenha. Gente, muito obrigado por não nos acompanhar mais uma vez, tá bom? Um beijo pra você. E muito obrigado. Em breve, novidades aqui no Comic Games. E logo mais terá o evento do Comic Games na cidade de Cubatão. Uma grande festa aí. Aguardem. Obrigado, gente. Até a próxima. Tamo junto. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.